Eu já entendi que tem pessoas que são ouvidas e outras não. E tudo bem, só que eu sou de incomodar. Quem não me escutar, eu falo mais alto. E se não me escutar, eu grito mais. E quando eu gritar e ver que não resolve, eu falo bem baixinho. Eu me adapto a tudo. Só não perco minha essência. Nem por um milhão e meio, nem por nada no mundo. Isso aqui é a única certeza que eu tenho na minha vida. Se eu perder isso, eu perco quem eu sou.